Fala pessoal do Digitalx, estamos aqui de volta em mais uma entrevista aqui no Expo Fórum Digitalx, especial 10 anos. Eu tenho que mostrar meu botão toda vez, porque só eu tenho e outros embaixadores. Muito feliz com isso e honrado. Obrigado a toda a equipe. Cara, uma puta coincidência, eu falo palavrão mesmo, já falei. Mundo pequeno do caramba, não vou falar outro palavrão, porque essa ideia é feio. O Marco, da GoRank, há seis meses, nada, um ano acho que vai fazer. Um ano, porque foi numa preparação do prêmio do Black Friday de verdade, lembrei. Eu fiz um call com ele, um hangout, um Google Meet. Ele estava prestes a fazer uma participação no RD Station, no Roadshow. Roadshow não, no RD Station, no fórum mesmo. Summit, perfeito. E cara, o que ele faz é sensacional e eu vou aproveitar. O Destino, ele foi muito feliz comigo, porque eu vou tirar todas as minhas dúvidas agora com ele, que eu tinha que pagar. E na época não fechou o orçamento, mas isso daí depois a gente resolve. Sem dúvida. Ele cuida de impulso orgânico de vídeos. E vídeo está em alta, tanto que estamos aqui, vos falando. Cara, primeira coisa. A gente falou de autoridade. Isso é uma coisa que é importante. Mas no universo orgânico de vídeo, como eu faço meu vídeo, ter views, que é o meu maior desafio. Tem alguns vídeos que vão lá e dão mil, dois mil. E outros dão quinze, cara. E aí eu choro, porque a pauta está relacionada. É o mesmo universo. O que eu estou errando? Já que você conhece até meu canal. Vamos lá. Onde vão aqui? O que eu errei? Tá, beleza. Tem uma série de coisas que você tem que pensar antes de você soltar um vídeo. A primeira... A gente trabalha com três pilares na GoRank. O primeiro é o tema. Você tem que fazer com o tema que as pessoas querem assistir. Primeiro ponto. O segundo ponto que você tem que ver... Como que eu pesquiso o tema? Porque você falou para mim o que as pessoas querem assistir. Aonde eu vou buscar isso? De forma geral, a melhor forma que você vai ver isso... Tudo vai variar do tamanho do seu canal. Esse é um grande erro que as pessoas pegam. Se o seu canal é pequeno, foca em palavras-chave para você ranquear. O que acontece? A maior parte do tráfico do YouTube vem da home. Quando eu abro o meu YouTube, tem os vídeos lá. E da sugestão de vídeos. E geralmente esses assuntos não são de palavras-chave. São de curiosidade. Então dificilmente quando você abre o seu home vai ter lá. Como fazer um bolo de chocolate? Vai ser... Fiz o melhor bolo de chocolate do mundo. Que vai atrair minha atenção. Para eu clicar. Porém se você é um canal pequeno, você não tem tanto poder assim para o seu vídeo aparecer na home das pessoas. Em massa. Então quando você é pequeno, trabalha em palavras-chave. Então primeiro vem um assunto que tem volume. Depois você tem que procurar canais que tem o mesmo tamanho que você. que ranqueiam na primeira página para aquela palavra-chave específica. Aí você consegue entender que aquele cara que tem um pouco menos de inscritos que eu ou mais inscritos que eu, um pouquinho mais, ranqueou para essa palavra-chave. A minha probabilidade de também ranquear para essa palavra-chave é muito grande. Minha cabeça está explodindo aqui. Desculpa se eu dou uns lag de vez em quando. Porque eu estou resolvendo minha vida aqui na cabeça. O que acontece muito é que o cara vê um outro canal do mesmo nicho que você que tem 300 mil inscritos. e o cara fez sobre o tema, sei lá, o que é e-commerce. E aí você com mil inscritos também quer fazer o mesmo tema. Só que tem muita competição. Então olha canais que tem o mesmo tamanho que você, que fizeram aquele tema, que estão ranqueados bem, que ganharam visualização. Eu não posso mirar o grande. Eu tenho que mirar um cara semelhante ou menor do que eu. Que é igual você. Que ele teve muita visualização. Exatamente. Exatamente. A minha assistente de conteúdo está aqui. Você está ouvindo, né? Presta bem atenção, viu? Esse é um ponto. O segundo ponto, beleza. Encontrei o tema. Segundo os dois outros pontos, você tem que ver o título. O título tem que chamar a atenção e tem que usar a palavra-chave. Dica de ouro da palavra-chave. O que mais é relevante é o título e a descrição. Tá, você falou do e-commerce. Perfeito. O que é e-commerce? Qual seria o melhor título do que falando o que é e-commerce? Primeira coisa, sempre o que. Os primeiros caracteres são os mais importantes. Então você não vai colocar hashtag Thiago Sarrar. Não, você vai colocar. A gente já não usa, tá certo. Bom, uma coisa certa. O que é e-commerce? Que é a palavra-chave que você quer atacar. Aí uma dica extra. Você pode usar double keyword que a gente chama. Que é o seguinte, é uma estratégia. Quando você é pequeno, você pode usar o que é e-commerce. E aí depois você pode colocar. Saiba tudo sobre o que é e-commerce. Você utilizou duas vezes a palavra-chave no título. E para o YouTube você ter um pouco mais poder na plataforma para isso, para você rankear. Não é visualmente legal para o usuário ver que é repetitivo. Mas se você é pequeno, você vai ter uma força maior para rankear para aquela palavra-chave. Entra aí no YouTube Studio, já altera. Coloca duas vezes lá, porque eles dão uns vídeos que estão faltando ainda. Mas se você pensar, ah Thiago, eu não quero fazer isso. Não quero utilizar duas vezes a mesma palavra-chave no título, por exemplo. O que eu sempre recomendo é, primeira coisa, palavra-chave. Depois um CTA. Algo que faça a pessoa clicar. O que é e-commerce? O que é e-commerce? Saiba tudo que você precisa saber em 5 minutos. Ou em 10 minutos. Ok, uma ação. Sabe, tutorial completo, coisa do básico ao avançado. Coisa que vai prender a atenção do clique da pessoa. Perfeito. E a terceira e a mais importante, thumbnail, cara. Que o pessoal mais peca, que é fundamental. As pessoas são muito visual. Então a tua thumbnail tem que parar o scroll do cara. Tanto na home, quanto no celular. Tem duas estratégias para thumbnail. Uma, ela tem que chamar a atenção. Você pode ou repetir um pouco o título do seu vídeo e colocar na thumbnail o que é e-commerce. Ou você pode colocar alguma curiosidade. Saiba tudo sobre e-commerce. O cara vai olhar, saiba tudo sobre o que é e-commerce. E aí o cara clica. Então tem essas duas estratégias. Essa é jogada. Eu ponho a minha foto ou não? E tudo depende, né? Depende do seu posicionamento, depende do seu vídeo. A ideia é, se o seu vídeo aparece você, se você fala, ponha a sua foto. Perfeito. De preferência, se é um vídeo de animação, não tem muito porquê colocar a sua foto. Mas se é você, ponha a sua foto. E de preferência, o que acontece muito? O pessoal coloca muito corpo. Cara, tenta focar daqui pra cima e bastante o rosto, bastante afeição da pessoa. Então com careta, tipo, que é e-commerce, tipo... Fazendo careta mesmo. Exato. A gente tá tentando. Eu não tô muito bom pra careta, mas eu prometo melhorar. Muito visual, sabe? E principalmente a última de que eu dou de thumbnail, elas têm que ter uma correlação. Quando eu vejo aquela thumbnail, eu consigo entender que ela é do mesmo canal. E eu vi, pô, teu conteúdo é de qualidade. Eu olho, pô, eu sei de onde vem isso daí. E a probabilidade de eu clicar é muito maior, tá? Perfeito. E uma outra coisa que as pessoas pecam muito é fazer a thumbnail igual pra todos os vídeos. E aí o cara não consegue diferenciar o que é de uma... Igual o estilo visual? Às vezes a foto, tipo, tem a mesma foto sua, por exemplo, de terno com braço cruzado. Mas a paleta é de cor. A gente usa tudo azul com a mesma foto. A paleta você pode usar igual por causa da identidade visual. Mas a foto, por exemplo, da careta, tenta não repetir. Perfeito. Pra cada thumbnail é uma careta diferente. A posição. Ó, esse daí a gente não tá fazendo não. Tem que fazer. Tudo é teste. O YouTube agora vai lançar. Se eu não me engano, alguns clientes já têm esse acesso. Eu, infelizmente, não tive acesso com meus clientes nisso. Que é o teste AB. Você vai conseguir fazer o teste AB das thumbnails. Puta merda. E aí uma dica importante é você ir no Analytics, no Beta, que é o novo. E você vai lá em Reach, na opção lá. Você consegue ver o funil de quantas pessoas viram a thumbnail. Que é uma impressão. E quantas pessoas clicaram. E aí você tem o teu CTA ali. CTA. Ah, ok. CTR, desculpa. E aí o melhor CTR varia muito. Mas, cara, acima de 5 já tá legal. 5%. 5%. A nota é 5%. O normal do YouTube é entre 2 e 10. Mas 5 já tá legal. Ótimo, ótimo. Sensacional. Cara, se deixar, eu vou continuar aqui. Vou estourar o tempo, tá? Peço desculpa. Porque eu vou usar tudo isso daqui. Cara, vamos sintetizar pra ficar mais fácil. Senão, realmente, eu vou fazer uma consultoria particular. E eu sou um cara que condena um pouco isso. Então, eu não vou fazer aquilo que eu não gosto que pratiquem, né? Pra te contratar. Simples assim. Ou pra eu acompanhar mais conteúdo seu. Pra eu ter mais dicas de utilização e aprender mais. Porque você fez um curso muito foda no YouTube e lá fora também, né? Uhum. A gente é especializado... A gente tem um certificado no YouTube no Brasil. De crescimento de canais. Então, a nossa equipe é certificada. Cara, pra encontrar a gente é gorank.com.br. Não tem erro. Lá tem todos os cases. A gente tem... Hoje, bateu ontem mais um case. Tem nove cases. Todos orgânicos. Vai ter o décimo. Se eu quiser comprar conteúdo seu, pílulas, dicas... Vocês têm vídeos também em Instagram? Não. Atualmente, cara, a gente tá totalmente background e só focando nos clientes mesmo. A gente... Tá, perfeito. Tá sério. É estratégia. É isso, né? Não é casa e feira, espeta de pau. É questão de foco. Total. Total. Senão, aí ele vai ficar bom pra ele e não pros outros, né? Deixa ele ficar bom pra mim. Beleza? Marco, cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Você já deixou teu contato. Foi muita coincidência mesmo. Eu não sabia. Eu vi o nome, não associei a pessoa. Ele chegou aqui. Pô, eu conheço e tal. A gente foi associando. Eu falei, cara, agora é a hora que eu vou aproveitar o teu conteúdo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, segue aí. Tem muito mais vídeo. Tem muito mais informação. Obrigado pela sua audiência. Não esquece de dar o like, habilitar o sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Até. Tchau. 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 Tchau.